Geral, geral viu lá no Twitter, tu prestou bem atenção O G3 cantando o filme da tropa do mano Onde não puxou o bonde, tropa do mano apertou Oxum que tá cocei no AR do jogador É a tropa do peixão, bota, 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 bota a cara e não se esconda PVT tá com melota, sinistro que busca longe Tropa do rei amassou, formou coletividade BG já falou que somos o melhor dessa cidade Piranha chegou de bota, é o sombrou com o 9 Ô farinha bloqueou, os acessos da favela Canta, 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 canta G3 Tudo numa direção, que os tubarão do homem é da quadrilha do peixão Canta, canta, canta G3, tudo numa direção Que os tubarão do homem é da quadrilha do peixão Canta, canta, canta G3, tudo numa direção Que os tubarão do homem é da quadrilha do peixão É os caça, é os caça, caça, não para de fofó E aí dois pedros tem nisso, trabalho é pra quem? Trabalho é pro DCP, porra É os tubarão do peixão, fala de fofó Vamos matar o Pedro Bala e picotar o doca É os caça, é os caça, caça, então fala de fofó Vamos pisar na penha e picotar o doca Vamos pisar na penha e picotar o doca Reprime na penha, pra alta tu se arrebenta Porque além de ter fuzil, chegou a ponto 50 Ô do lixão, no VG tu se arrebenta Porque além de ter fuzil, chegou a ponto 50 Geral, geral viu lá no Twitter, não prestou bem atenção O G3 cantando o filme da tropa do mano Hoje não puxou o bonde, tropa do mano apertou Hoje o Henk tá postando o AR do jogador É a tropa do peixão Bota, 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 bota a cara e não te esconda BVT, BVT tá com o maior, tá sinistro que busca longe Tropa, tropa do rei amassou, formou coletividade VG já falou que somos o melhor dessa cidade Piranha chegou de barco, ela sobrou com o 9 Ô farinha bloqueou, os acessos da favela Canta, 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 canta G3 Tudo numa direção, que os tubarão do homem é da quadrilha do peixão Canta, canta, canta G3, tudo numa direção Que os tubarão do homem é da quadrilha do peixão Canta, canta, canta G3, tudo numa direção Que os tubarão do homem é da quadrilha do peixão É os caça, é os caça, caça, não para de fofoca Vamos matar o Pedro Pala e vamos cortar o doca E aí, dois pretos que tem B, é mãe, é carnaval, mas o bloco tá naquista, pô Vamos matar o Pedro Pala e picotar o doca É os caça, é os caça, caça, e não para de fofoca Vamos pisar na penha e picotar o doca Vamos pisar na penha e picotar o doca Veme na penha, pra alta tu se arrebenta Porque além de ter fuzil, chegou a ponto 50 Ô, 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 ô do lixão Não veja tu se arrebenta Porque além de ter fuzil, chegou a ponto 50